Youtube Tô aqui na Solarena galera Vou somar com uns potitos aqui Cai, caramba, mais no funão Cai na favela, nem aqui Vamos ver o que que dá Com janela Acho que cai aqui Tem um bichinho pertinho Vou pegar ali pra fazer missão Vou pegar bala Contêiner com a janela Cai na la ja Assassino Ele é um raposão la ja Isso é muito bom Ok Não Pronto Pronto Na Pronto Pra fazer mal Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Fica bem escondidinho aqui, cara. Aqui é meu terreno. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 vem. Não acredito, cara. Ah, não, galera, não. Céu lá aqui...